Essa dica é para você que tem a sua pequena empresa que é gerenciar melhor o seu negócio, desde a parte financeira até a parte promocional. A gente tem aqui o Office 97 Small Business Edition. A Microsoft lançou com sucesso absoluto e é um pacote especial, inclusive, para o microempresário. Está certo, Marcelo? O Office 97 Small Business Edition vem com o Publisher 98, com o Outlook, com o Excel, com o Word, com o Internet Explorer, com modelos financeiros para quem tem o seu negócio, gerenciar melhor, tem fluxo de caixa, tem folha de pagamento, tem um modelo já pré-montado, para você só colocar os dados e gerenciar de uma forma eficiente. Fica muito mais fácil trabalhar assim. E outra, se você quiser fazer alguma coisa da parte promocional, vamos dizer assim, cartões, cartões de visita, você pode também fazer um cardápio se você tiver um restaurante ou um bar, é muito interessante, né? E as dicas para você comprar já o seu microcomitador com o Office Small Business instalado. Tem vários fabricantes, inclusive no software, que estão fazendo ótimas promoções. E promoções já com ele instalado e com o Windows 98, tá? Uma grande vantagem agora, na hora de você comprar o computador, já pedi o computador com o Windows 98 original e com o Office Small Business instalado. Da maneira mais fácil e mais barata de você legalizar os seus computadores, a sua empresa, você garantia da Microsoft suporte técnico da maneira barata, já no preço da máquina. E a pessoa comprando já o computador com o Office Small Business instalado, vai levar o CD com o certificado de autenticidade, né? Suporte técnico Microsoft, quer dizer, a pessoa tem garantia. Isso é importante, né, Marcelo? Você pode ligar para a Microsoft pedindo informações a respeito dos fabricantes, ou então ficar atento no software, porque também tem muitos fabricantes com promoção e o Office 97 Small Business. Segunda a sexta, das 9h às 20h, e você pode ligar para o telefone 822-5764. Não perca! E aí E aí E aí